Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? O assunto deste vídeo hoje é Devil Novaes, afinal, ele é odiado ou ele é amado? Entenda todo o caso logo após a vieta, que quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vieta e vamos ao vídeo! Sem sombras de dúvidas, ele é amado por muitos e odiado por vários, o mesmo que tem pouco menos de 5 anos de carreira e já conquistou uma legião de fãs Em uma de suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, ele tem mais de 2 milhões de seguidores Acredito eu que para ele chegar ao sucesso que ele é hoje, ao nível que ele é hoje, ele sofreu bastante e batalhou e também tem muito a ver com os seus méritos Embora ele tenha recebido muita ajuda, mas do que adianta você ter ajuda, mas não ter o mérito e não ter o talento? Não adianta absolutamente nada, né gente? Algumas pessoas consideram que Devil Novaes é um cara polêmico, é um cara problemático, mas será que isso é verdade mesmo? O que você acha? Comente aqui embaixo Algumas pessoas também consideram que Eduardo Costa e Igor Canaro são dois cantores super polêmicos Mas você acha isso mesmo? O porquê que ele é polêmico? Eu assisti uma entrevista de Zezé da dupla, Zezé de Camargo e Luciano, onde ele falou que No Brasil tem um problema, muitas das vezes se você for sincero, se você for realista, se você falar aquilo que você pensa Você vai ser considerado um cara polêmico Mas será que esse perfil se encaixa com Devil Novaes? Será que Devil Novaes é sincero, é realista e fala aquilo que ele pensa e as pessoas consideram que ele é um cara polêmico? Aí vai outra pergunta pra você que está assistindo esse vídeo Embora algumas pessoas acham que o sucesso dele já caiu, ele não faz mais sucesso, estão muito enganados Recentemente Devil Novaes lançou seu novo CD, onde ele está trabalhando a música Ana Embora algumas pessoas estavam esperando que o CD não ia bater certo Que o CD não ia ter muita repercussão, não ia ser bem executada, se enganaram de verdade O CD dele está sendo bastante executado e já bate quase 2 milhões de players no aplicativo da sua música Ou mais, porque eu não estou acompanhando muito bem Mas recentemente estava batendo quase 2 milhões de players Para vocês verem que o CD está sendo bastante executado Lembrando que Devil começou sua carreira na música, ali nos anos de 2017 para 2018 E assim, ele ficou bastante conhecido mesmo no Brasil logo após ele ir no programa do Rodrigo Faro E a partir dali sua carreira deslanchou E a música Oi Negro, que a música, algumas pessoas falam Ah Emerson, você fica falando isso direto, a música Oi Negro não é de Devil Novaes Sim, eu sei que a música não é de Devil Novaes Eu acho que se eu não me engano muito bem agora, a música é da banda Torpedo Embora a música seja da banda, mas a música encaixou perfeitamente com Devil Novaes E isso acontece constantemente, às vezes um cantor lança uma música e com ele não faz tão sucesso Já com outro cantor, a música faz muito, muito sucesso mesmo, cara E a gente tem vários exemplos aí de diversas músicas que com alguns cantores não faz sucesso e com outros faz Um grande exemplo mesmo é o próprio Silvano Salles aí Que grava várias músicas de outros artistas e faz grande sucesso E voltando a Devil Novaes, como eu falei, ele foi no programa do Rodrigo Faro E a partir dali ele ficou bastante conhecido O mesmo que fez turnê na Europa e em diversos shows aí por todo o Brasil Hoje ele faz parte da empresa de Theo Santana E assim, eu acredito que se não fosse essa pandemia, a agenda de show dele estaria super lotada E voltando a Devil Novaes, que outras pessoas falam que ele não é humilde Outras pessoas falam que ele é um cara polêmico Eu costumo dizer que você tem que gostar de um artista quando ele está no palco Quando ele sai do palco, lá já é a vida pessoal dele E é isso que eu vejo em Devil Novaes Eu sou um cara que eu gosto muito das músicas de diversos cantores Já a pessoa em si, tem vezes que a gente não simpatiza e tal E tem várias pessoas que é assim também As pessoas falam, ah velho, eu não gosto de Devil Novaes Eu acho que o cara canta ruim pra caramba E essas pessoas que falam isso hoje dele, há 3 ou 4 meses atrás Ou 1 ano ou 2 anos Ficava nas redes sociais lá, elogiando ele Vários fãs fazem isso Então é uma questão assim, muito complicada mesmo Cara, muito complicada Vai muito da interpretação de cada pessoa Outra coisa que as pessoas assim Que eu venho observando há constante tempo É que Devil Novaes sim Muitas das vezes ele é um cara polêmico Muitas das vezes ele faz coisas assim que é inacreditável Mas tem muitas das coisas que ele fala que eu tento discordar dele Mas depois eu vou analisar os fatos e falo Nossa, esse cara tá certíssimo mesmo E uma coisa que você nunca viu Foi Devil Novaes chegar em um palco Estar cantando e chutar um fã dele Talvez essa seja a diferença Ele é amado por muitos e odiado por vários Ele sempre vai ser aquele artista assim Porque isso está na personalidade do cara Porque assim, pense em um cara que é odiado por diversas pessoas Mas quando ele lança um CD O CD dele é bastante executado Ou seja, algumas pessoas gostam E outras pessoas não gostam E isso é normal Acontece com diversos artistas Eu vou citar um exemplo aqui Que eu já tinha falado anteriormente nesse vídeo É Igor Canaro Tem várias pessoas mesmo, cara Que odeia Igor Canaro Várias pessoas, várias pessoas mesmo Mas também tem várias pessoas que gostam muito dele Pra vocês terem noção Se as pessoas não gostassem tanto de Igor Canaro Ele não seria eleito a deputado lá de Salvador Ou seja, não comparando Igor Canaro com Devil Porque são totalmente mundos diferentes Um canta pagodão, outro canta rocha Mas assim, eu vejo Eu vejo uma pessoa na outra Mas em outra realidade Vocês entendem? Que um canta rocha e outro é do pagodão Embora Igor Canaro tem fãs aí demais Muito mais fãs do que Devil Novaes Mas essa é a realidade Tem cantores que é amado por muitos E é odiado por outros E essa é a realidade de Devil Novaes Lembrando todos vocês Que esse vídeo não é com intuito nenhum De passar pano em artista nenhum Até porque nós não ganhamos pra isso Ninguém tá pagando nada pra ninguém Mas assim, é uma questão de índole É uma questão de maturidade É uma questão de você passar um conteúdo bacana Pra quem tá nos assistindo Eu tento ser um cara assim Bastante imparcial com as minhas informações Pra vocês Até porque quando eu sento aqui Na frente de um celular Pra passar uma informação Pra você que tá me assistindo Eu penso assim Nossa, eu faço logo um roteiro e penso Será que com esse roteiro Que eu estou fazendo aqui A pessoa que eu estou falando Vai se sentir feliz ao ver essa notícia Ou vai se sentir triste Então cara, é assim Eu costumo falar Da minha filha pessoal Agora eu costumo falar assim Que eu nunca Eu nunca vou vir aqui na frente da câmera E vou meter o pau em um cantor Falar mal pra caramba Falar, falar, falar Porque assim Isso não compactua com a minha pessoa Eu não me sinto bem Quando eu falo mal de uma pessoa Por mais que uma pessoa seja um cara polêmico Seja um cara que Tipo que a gente Não se simpatize muito Mas eu nunca vou falar isso Porque eu não me Não me sinto bem Quando eu falo algo assim Mas enfim Voltando a Devil Novak Eu acho que é isso Ele é um cara Que sempre vai ser assim Vai ser odiado por alguns E amado por outros E o que você acha Comente aqui embaixo Bom gente, vídeo já ficando por aqui Se você gostou Deixe seu like Se inscreve no nosso canal E ative o sininho de notificações E não se esqueça de me seguir No meu Instagram Arroba Emerson Easley Tamo junto Eu espero você no próximo E não se esqueça de me seguir